Aqui O verão já se acabou O outono já chegou E tu não estás Tu já não estás E tanto em nós mudou Aqui Motivos para sorrir Não são iguais Sem ti Adoro a mais Saudade a mais Por teres partido assim Sem dizer adeus Sem ninguém esperar Veio aquela madrugada Teu caminho se acabava Sem dizer adeus Sem ninguém sonhar Teu destino fez a hora E tão cedo Foste embora Sem dizer adeus Aqui A vida vai seguir Mas faltas tu aqui Em todos nós Para todos nós Por teres partido assim Sem dizer adeus Sem ninguém esperar Veio aquela madrugada Teu caminho se acabava Sem dizer adeus Sem ninguém sonhar Teu destino fez a hora E tão cedo Foste embora Aqui O verão já se acabou Tão natural Quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar Meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra amiga Ou uma notícia boa Isso faz parte do dia a dia A gente nunca sabe Quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo Eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado E você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural Tão natural Quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Eu só queria te lembrar Eu só queria te lembrar Que aquele tempo Eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado E você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Vamos viver E cantar